Isso que eu chamo de Invade, hein? Quem tá preparado pro melhor Invade do mundo? Olha só o Invade do pai. Nossa, estunei geral, vocês viram? Estunei três, mano. Alguém tem Hulk? Qualquer coisa? Nossa, jogou muito. Já os mais três? Valeu. Sabe como deixar um viado curioso? Não. Como assim, viado curioso? Sei lá. Ela vai flechar? Ou não, né? Ou nem tem chance de flechar. Flashizada? Ah, tem flash. Eu sabia que ela ia flechar, aí eu já flechei junto. Base? Não, vou avançar. Só quero um slow. Só quero um slow. Só isso. O quão difícil é fazer isso? Viu? É um stop, mano. É um stop, mano. É um stop, mano. 5-0. É um stop, mano. Não, essa é super demais. Pai, pai, pai. O que é isso, mano? Caralho, ela usou tudo em mim, mano. Que isso? Ainda bem que eu sou brabo, né? Quem é brabo não morre. Caralho. Caralho, maluco. Tancar muito, mano. Que isso? Esse thumb aqui é do Disrespect. Do Spoiler. Eu não consegui fazer nada, tá ligado? Eu só aceitei. Puta aqui o pariu. Sem mim eles vão perder isso. Boa, jogou bem. Se ele bater... Bate, mano. Bate, cara. Ulta. Sei lá, cara. Dá um hit aí. NAG. Bate na Tristana. Meu Deus, ele não bate. Matar ele não mata, mas ele vai tentar dar dano pra matar quando ele morrer, tá ligado? Que isso? Eles vão me matar e vão pegar o bar. Ou não, né? Ou eu uado a... 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 a Lampiara pra eles não me pegar, né? Vai, caralho. Guarda ele de novo. Que coisa? Que coisa? Tá vendo? Eu até posso ir 2x1, mas eu não quero ir porque eu não quero me matar. Eu vou esperar os caras avançarem. Eu mato ela fácil. Parei. Vou ir aqui pra gente acabar com o jogo. Jogão. Jogão. Pô, não queria morrer nenhuma vez, mano. Pega eu ter morrido esse jogo. Mais um gamezinho. 18 pontos mais um PS mais aí, ó. Bonito.